Ele pode chegar, vais-me prejudicar, está na hora E eu não tinha motivos nenhums para me recusar E aos beijos caí em teus braços e pedi para ficar Sabes o que passou, ele nos encontrou E agora, ela sofre somente porquê Fui fazer o que eu quis E o remorso está-me torturando Por ter feito a loucura que fiz Por um simples prazer, fui fazer meu amor infeliz E agora, eu vou 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 fazer meu amor infeliz Fui Fui